Olá, eu me chamo Natasha, sou estudante do curso de bacharelado em ciências sociais e aqui vai uma poesia autoral chamada Eu Não Aceito Ser Calada. Vestiram-me em vestidos de seda, em troca de ser recatada, mas em cerne eu escandalizo. Em sexo fui condenada, silenciada, como bruxa fui queimada, escravizada por cor, como indígena colonizada. Minha pele foi rasgada, mas hoje eu não aceito ser calada, porque para ser mulher, baixo um triz para perder a fé. Não a fé em si, mas o direito de ser sobre si. Queriam-me como Amélia, quieta, sobre o viés de um homem, mas a minha natureza chamou por Clarice. Quis que eu lesse, identificasse e aprendesse a ouvir mulheres, falando de seus afetos, seus amores e suas dores. Afinal, quem é melhor que uma mulher para falar de mulher? Na pintura fui Frida, e a nordestina Tarsila. Na ciência fui Marie, na guerrilha Jonah Dark. Na literatura de ficção científica, fui Mary Shelley. Na política fui Bertha. Nas viz brasileiras, fui Marielle. Na história, fui muitas outras, esquecidas e apagadas. Assim como Margaret Kier, tantas outras roubadas. Celebro a bravura e a força da representatividade de Femelu, a astúcia de Cainine, a vivacidade e a graciosidade de Chimamanda, que as escreveu. A sensualidade e a ousadia de Hilda Riste. Eu vivo na poesia de Conceição Evaristo, e aprendi a contar minha própria história como Carolina Maria de Jesus e Anne Frank. Somos muitas, em vitórias e derrotas, de várias classes, cores, lugares. Somos muitas em liberdade. Somos grito feminista, em prosa ou em poesia. Estamos em todas as avenidas, em todas as casas. Que no mundo inteiro de resistência, seja tecida a nossa essência.